Oi, pessoal, aqui é o Austin Oliveto. Uma certeza que eu tenho. Seria impossível fazer um podcast de um publicitário sem um patrocinador. O meu é a Bradesco Vida e Previdência. WCast, segunda temporada, direto da minha casa. WCast. Bom, pessoal, eu estou aqui gravando mais um WCast, hoje tendo o privilégio de receber a minha amiga Paula Toller. A gente se conhece há muito, muito tempo, mas eu e a Paula talvez temos uma coisa que é mais particular e uma coincidência entre nós, que certamente o meu melhor amigo talvez tenha sido também o melhor amigo da Paula. É, como você fala, super-herói, né? Era o nosso super-herói. Nosso super-herói mútuo era o André Midani. Eu que, o André me acompanhou durante a vida, desde quase garoto, e o André lançou a Paula, lançou o Kid Abelha. Que ano foi, Paula? Foi em 84, o primeiro álbum. A gente entrou antes, fez compacto, 83. Mas só fui conhecer o André depois, né? Vou te contar uma história muito curiosa. Eu presenciei um dia que o André resolveu que o negócio ia ser o Rock and Roll. Vou te contar como é que foi isso. Eu conheci o André fazia tempo. Eu trabalhava na DPZ ainda. Eu era o diretor de criação da DPZ. Eu mandava pra cacete, mas não mandava nada, porque a agência não era minha, mas mandava. E eu passava três semanas por mês em São Paulo, uma semana aqui. Porque eu era diretor nacional, tinha escritório aqui. Aqui? Não, a DPZ era um empregador espetacular. E o garoto, eles tinham uma tese de que eu tinha muita habilidade pra conquistar os clientes. Então, eu teria que viajar sempre de primeira classe. Oh, que chato! Ficar nos melhores hotéis. E você não quis, né? Claro. Não, pra você ter uma ideia, eu tava com 21 anos de idade e eu ficava no Copa. Gostei. Eu vi o Sol Ipanema se construído. O André não fazia isso com os artistas dele. A gente tinha que batalhar, batalhar. Mas aí aconteceu um negócio que era curioso. O André gostava muito de mim. Já tinha feito todas aquelas coisas dele, né? De ser o cara da bossa nova, com a luz de Oliveira, o tropicalismo. Ou seja, ele tinha coisas no México, Luiz Miguel, já tinha feito o diabo. E o André me procurava muito em São Paulo, porque ele também era presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Disco. E ele me pediu pra fazer uma campanha pra as pessoas comprarem disco no dia dos pais, no dia das mães, no dia das crianças e no dia dos namorados. Pra ampliar o mercado. E eu fiz uma campanha boa e tal. A campanha ganhou uns prêmios. O André tinha tido Poligrã, onde ele tinha todos os artistas brasileiros, a ponto de ter feito um anúncio de uma página dupla que tinha todo mundo e o título só falta o Roberto Carlos, que era CBS. E na Poligrã era isso. Aí ele resolveu aceitar uma proposta pra montar o Warner. por causa do Nisuin Ertegun, que ele amava de paixão e que depois ele aproveitou pra casar com a viúva do Nisuin. A Selma. Junta, né? As coisas vão se juntando. Segundo ele, me jurou, e o André não me mentia, o Nisuin, que era bem mais velho que a Selma, dizia pro André, André, você é uma maravilha, eu te adoro, e eu vou morrer antes com a Selma. Se ela ficar viúva, você tem que casar com ela. Eu conheci bem a Selma, nós viajamos juntos, fomos pra Montreux com o Claude. É, eu tenho uma história maravilhosa com o Claude e Montreux, que foi o André que... Falei que o André não botava a gente em um hotel bacana, mas isso foi só no comecinho e tal. E depois ele me deu um presente de casamento, quando eu fui morar junto com o Louie e tal, que foi uma viagem pra Europa e a gente foi visitar o Claude, subimos pro chalé dele e, enfim, uma coisa incrível. Ficamos lá vendo show de todo mundo que ele tinha entregado. Tinha aquelas cadeiras de avião. Tinha um telão. Um telão e você olhava assim, escolhia o vídeo. Tinha champanhe, tudo do bom e do melhor. Ele tinha um namorado que cozinhava super bem. Tinha dois bistrôs lá dentro, né? Maravilhoso. Durante o festival, era uma coisa curiosa, porque tinha um almoço, jantar, à tarde, pra turma que tocou no dia anterior, em homenagem. E depois que o pessoal ia pro palé. Você sabe quem morava do lado do chalé dele, lá que era o gigante? Nina Simone. Olha, eu vi o show. Ele falou, o que você quer? Eu vi a Elis, o show da Elis, que o André já tinha me falado que era um épico, porque foi um show muito louco dela, que ela começou muito mal, muito nervosa. E depois ficou maravilhosa. Enfim, tem tipo um duelo, né? Com o Hermeto, o Pascoal. Meio que um duelo mesmo. Os dois parecem uma luta de boxe, assim. É incrível. Era uma sala no último andar do chalé. Aí descia o telão. da classe e os vídeos do que você quisesse. Muito legal. E a casa muito bacana. Eu, as duas vezes que eu fui lá, eu conhecia o Clodi daqui. O Clodi já... Aliás, tinha uma história maravilhosa, né? O Clodi, ele sozinho era uma passeata gay. E aí, a primeira vez que o Clodi veio pro Brasil, nós saímos pra almoçar. eu, André, casado com a Moca ainda. Mônica. E a gente foi pra um lugar lá na Pedra de Guaratiba, chamado 746. Que era um lugar bonitinho, charmoso e tal. Sim, sim. Eu acho que é quando o Bira fechou, aí entrou, virou esse, saiu do Bira, não era mais do Bira, um negócio dele. Dona Palmeira, enfim, não lembro mais. E aí, o Lenny Dale apareceu, ou tava lá, e apresentou o namorado como summer boy pra todos. E o Clodi na hora falou, semana que vem, eu ficando nessa cidade, eu tenho summer, winter, spring. Era a cara do Clodi, né? Mas, enfim, aí eu tava fazendo a campanha da Associação Brasileira de Discos. E o André, ele fez um acordo com a Poligrã que ele só podia levar um artista pra ele ir pra Warner, que foi o Gilberto Gil. Sim. E ficou todo mundo, ele foi pra Warner com o Gil e o Liminha um pouco, porque o Liminha trafegava entre as duas coisas. E o início não era tão fácil assim, não. E o André tinha que pegar os fonomecânicos internacionais e fazer dinheiro. Sim. E aí, ele não aguentava, ele era habituado a criar coisas. Ele era habituado assim, vamos lançar o João Gilberto. Criar, investir em carreiras, né? Exatamente. Não só naquele sucesso, naquele disco e tal. Vamos lançar o Tropicalismo. E aí, ele lançar, por melhor que fosse o fonograma do artista internacional, ele não aguentava mais. Ele era um executivo criador, né? E aí, ele tinha que lançar um disco que tinha canções internacionais muito boas. Mas era um disco variado, era uma espécie de um disco que existia antes. Você não sei se você vai lembrar, porque até você faz 29 anos todos os anos, então deve lembrar. lembra-te o disco das 14 e mais? Sim. 14 e mais eram os 14 sucessos do momento. O André, para não imitar as 14 e mais, ele inventou um disco chamado Hit Pareide, que eu fiz o lançamento com um comercial bom. E aí, tinha que ter o Hit Pareide 2. O Hit Pareide 2 tinha um repertório exuberante, que inclusive era o disco que tinha Beth Davis Eyes com a Kim Carnes, que tinha a voz do Rod Stewart. Sim, sim. E aí, eu fiz um comercial que era realmente muito bom. Porque o André não tinha dinheiro para produção, tinha que fazer uma coisa simples. E o comercial era um cara de terno e gravata, ele parecia ser um cara assim da TFP. Ele poderia ser da TFP. Sim. Tradição, família e propriedade. Com o tal disco Hit Pareide 2, segurando o disco assim, com a cara de nojo. Sim. Segurando a pontinha assim, olhando. E ele falava assim, Hit Pareide 2, as 14 piores músicas de todos os tempos, cantadas por tipos asquerosos, como esse aqui, vejam, usa brinco. Se Hit Pareide 2, não deixe seus filhos comprar esse disco. Só aquelas músicas que ficam tocando em discotecas, bares, e tal. Aí tinha um locutor que entrava em off e falava, Hit Pareide 2, se esse cara não gostou deve ser ótimo. E entrava o som da Kim Carnes. Ah, legal. Aí o disco, o comercial arrebentou e ganhou um leão de prata em Cannes. E era a primeira vez que um comercial de disco no Brasil ganhava um prêmio. É, porque comercial de disco é uma coisa rara, não é? Rara? Já era, na época, já era raro. Já era raro e ele era menos que um videoclipe mal feito. Sei. Tinha a música, a cara do cantor. E tal. Aí o André ficou empolgado com a história, era bacana, e tudo de bom no mundo do disco acontecia com o André, até isso, não é? E a gente estava muito, muito amigo. Aí existia em São Paulo o nosso carafreiro um bar chamado Supremo. O André me telefonou, eu estava na agência, eram 5 horas da tarde, e ele falou, eu preciso tomar um drink com você, vem do Supremo. E ele literalmente falou, olha, esse drink é o seguinte, eu desisti do negócio da música, não quero mais fazer isso, já fiz Bossa Nova, Tropicalismo, fazer esses disquinhos que eu estou fazendo, por mais prêmio que ganhe, não é meu. E eu tive com o Vinícius, ele era muito amigo do Vinícius, da Suzana, daquela turma toda. O Vinícius de Moraes era amigão dele. E ainda fiz uma frase que o Vinícius ficou irritado, que eu falei, Vinícius, acho que não tem nada mais para fazer, até porque eu acho que o futuro da música brasileira para os próximos anos é o rock and roll. E o Vinícius falou, não repete isso, pelo amor de Deus. E o Vinícius estava naquela coisa de músicas com o Toquinho, tarde de Itapuã, e tal. Sim. E o André ficou meio desnoteado com aquilo e falou, eu vou parar. Eu falei, André, eu acho que esse teu raciocínio está certo. naquele momento, existiam os dois bares em São Paulo que eu frequentava, onde já existia titãs, mas não existia. Existia um traje, mas não existia. Assim como em Brasília existiam os grupos. Sim. E aqui? E aqui. a maioria era pessoal de Universidade de Arquitetura e Design. Engraçado isso. Era o rock universitário, não deixa de ser. Como a Bolsa Nova acabou sendo. Que era como o pessoal da New Wave de Nova York, o Talking Heads, era todo mundo de Universidade de Arte ou de Design, de alguma coisa assim. E aqui, todo mundo fazia faculdade e os grupos todos que surgiram na época eram da FAO, da Faculdade de Arquitetura e da PUC, que no caso eu fazia Design lá. Então era assim, o negócio foi como um vírus, foi surgindo e foi se espalhando sem ninguém saber. Não, aí aconteceu uma coisa, Paula, que eu lembro. Eu vinha para o Rio e eu ia visitar o André lá na casa. eu cheguei a ver vocês andando por lá. Ah, na Itaipava, né? É, na Itaipava. A casa tinha aquela escadinha. Sim, tinha um estúdio embaixo. Estúdio embaixo. A gente vivia lá, ficava lá, não tinha nada o que fazer. E aí aconteceu um negócio que foi muito louco, porque aí o André se esmou com o rock'n'roll e foi de cabeça. E ele ia pegando todo mundo que interessava. E ele foi pedindo para as pessoas irem nos lugares, no Circo Voador, que estava tendo shows. para ir ver, vai lá ver quem é legal, quem não é e tal. Aí nessa época, por exemplo, o Lulu chamava Luiz Maurício ainda, tinha feito um disco chamado Luiz Maurício. Luiz Maurício. Que não aconteceu nada. A gente falou disso aqui. E aí, na Warner, acontecia. E teve uma história, teve um dia, bem no início ainda, mas já estava dando muito certo, que o André queria se matar. que teve uma festa em São Paulo, só que a decepção durou 48 horas. Teve uma festa em São Paulo que eu não sei porquê, era um jantar para o Neville de Almeida. Sei. O Neville, naquela época, ele tinha feito, ele fazia aqueles filmes baseados no Nelson Rodrigues, Dama do Latação, Dama do Latação, Sete Gatinhos. Um sucesso absurdo de bilheteria. E fazia bilheterias inacreditáveis. E ele tinha uma coisa, inclusive, que ele sabia pedir as trilhas. Eram trilhas sonoras, assim, só cachorro grande. Caetano andou fazendo trilha dele. E eu não sei porquê, era um jantar para o Neville em São Paulo. Eu já conhecia o Neville fazia tempo. Nossa, eu conheci o Neville, ele casado com a Liege. E aí, nesse jantar para o Neville, tinha assim, eu era o cara mais novo, tinha a minha comadre, Glória Calil, amissíssima do André, tinha Tomás Soto Correia, amissíssimo do André, eu, José Calil, amissíssimo do André, e tal. E o André foi todo lindo, leve e solto e pediu para tocar um disco novo. E o disco era a gravação do Inútil com o Traje. E todas as pessoas que estavam lá, que o André considerava uma espécie, assim, de radares sociais dele, como a Glória, todos falaram mal daquilo, menos eu. Todos odiaram. Era curioso, até foi um momento, assim, que me pareceu uma espécie, assim, de recaída da esquerda antiga. Sabe? Daquela turma que não tinha muita alegria e tal. E eu gostei demais. E eu, por causa do futebol, eu era vice-presidente do Corinthians, da democracia corintiana. E o meu grande amigo das rádios era o Osmar Santos. E o Osmar tinha um programa de rádio que não era de futebol, era de tudo, chamado Balancê, Balancê, foi onde eu conheci o Fausto. E o Fausto era o segundo do... E eu não tive a mínima dúvida, eu falei, André, me dá esse disco. Não era um disco, era uma fita. No outro dia, eu encontrei o Fausto e o Osmar. E dei para o Osmar, e o Osmar tocou o inútil e explodiu. naquela época era muito legal pelo seguinte, que eu era muito nova, eu comecei com 19, 18 anos, só que o Kids fez sucesso muito rápido. Foi muito rápido. Muito rápido. Então, o que aconteceu? A gente ia muito para São Paulo fazer divulgação, TV, rádio, e ficava circulando pela cidade o dia inteiro com os divulgadores, indo para as rádios. A gente nem comia, eu me lembro de desmaiar no meio da rua, porque a gente não comia. Trabalhava, 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 mas estava bombando. E aí, de repente, chegar a Salete, que era a nossa divulgadora e babá, ela vinha com as novidades que a Warner ia lançar. Aí foi que a gente ouviu os Titãs, o Traje, que é o pessoal de São Paulo, Ira, Titãs, o Traje. E a gente falava, uau, olha que legal, olha que bacana. tinha uma coisa legal assim de, eu vou chamar de competição, mas é saudável, não é a competição para derrubar. É competição que você fala, olha o que eles fizeram, agora a gente vai ter que fazer um negócio. Isso, durante os anos todos, foi assim, entendeu? Olha o Paralamus, o disco que eles fizeram, agora a gente vai ter que, pô, vai ter que mandar bem e fazer um negócio muito legal também. Então, eu acho que isso, não foi só aquele boom inicial, foi uma coisa que continuou e todo mundo queria fazer e cada um era completamente diferente do outro, isso que era legal também. Não tinha nenhum, o Distânio não era parecido com o Traje, com o Paralamus, aqui de abelha, era completamente diferente. o tempo deixou isso muito claro, né? é. Porque ninguém perdeu a identidade, se você pensar bem, cada um continuou pelo seu caminho, com a sua cara. É. Você sabe que foi até uma coisa gozada, porque o André, naquela noite que todo mundo odiou o Inútil e eu gostei, ele ficou muito preocupado. Aí, dois dias depois, era um estouro aquilo. Porque não eram aquelas pessoas, né? Claro que não eram aquelas pessoas. Não, inclusive, na minha opinião, o único disco bom do Traje é o Nós Vamos Invadir Sua Praia. Sei. Que é um disco bom até por causa da música brincando com os cariocas, Nós Vamos Invadir Sua Praia. Sim, sim. Aquilo foi um... Foi um negócio muito... Porque o André, eu fiquei com raiva do André, não pelo disco do Traje, mas falei, pô, o André, agora ele está contra a gente e... Mas normal. É, normal. Você quer dizer 19 anos. É, aí eu entendi, né, que era uma coisa assim, que tinha que vir aquilo também, né? Porque era rock de bermuda, rock não sei o que, os paulistas... Eu era amiga do Roger, enfim, a gente se encontrava nos lugares, saia pra comer pizza, era todo mundo amigo, todo mundo cantava no show de todo mundo, era... Não existia essa coisa. O pessoal hoje em dia acha que... Acho que os artistas hoje já começam, bem novinhos, já tem empresário, assessor de imprensa, é... Bom, hoje em dia, então, já é influencer, não sei o que. Naquela época, não era nada. A gente fez o Rock in Rio sem empresário. Rock in Rio, não tínhamos empresário. Tínhamos o Liminha fazendo som, fez o nosso PA. Tínhamos uma gente boa, assim, trabalhando na equipe, mas... de empresário, então a gente não sabia nem o que pedir, nem o que exigir, sabe? Não tinha aquela coisa de aquele... Na verdade, a gente começou a aprender ali, né? Como é que o pessoal de fora fazia pra impor respeito além da música, né? Que tinha essa coisa do sistema, é... E o André foi uma pessoa que ajudou muito nisso também. Que ele convidava a gente pras festas do Rock in Rio. Ele deu festa, ele deu festa pro Prince, ele deu festa... E aí ele queria que a gente se misturasse, né? Com os outros, né? Principalmente os de fora. E foi bem bom. Foi bom isso, assim, a gente aprendeu muito. E ele... E tem umas coisas históricas, né? É muito curioso. Quando o Asmar fez o Balancê, o Asmar, na locução esportiva, foi o maior gênio da humanidade, uma coisa maravilhosa. tinha um prestígio incrível. Tinha um repórter de campo genial, que era o Fausto. Sim. Na época, o Fausto estava bem gordo. E eu, o Osmar e o Sócrates combinamos uma brincadeira que quando terminava o jogo do Corinthians, o Jô estava no ar com o programa dele, né? Um sucesso. Terminava o jogo do Corinthians, o Fausto, que era o cobra dos doutores esportivos lá embaixo, e entrevistava, logicamente, que o Sócrates, né? Aí, o Osmar sempre interrompia a entrevista e falava, e, Magrão, qual é o apelido do Fausto? E ele berrava, capitão gay! Agora, a loucura é o seguinte, o Fausto era tão, o Osmar era tão competente que a Globo quis que ele fizesse televisão e ele foi fazer televisão e ele não era um animal televisivo. Sim, o negócio era... Não deu tão certo. O papo. Em compensação, o Fausto, que era um animal televisivo, saiu do rádio e foi fazer o Perdidos na Noite. Perdidos. Que você chegou a fazer. A gente saía do show e ia pra lá. Né? Fazia outro show, tocava todas as músicas. Um negócio assim, não tinha muita organização, sabe? Ia lá e tocava. Lógico. E a plateia enlouquecida. É a única coisa que eu me lembro, assim, que a gente fazia que parecia, né? Sem eu ter ido, mas essa coisa da Jovem Guarda, entendeu? Dos programas com plateia que eram shows. Exatamente. Era muito bom. Que, aliás, o meu querido Jorge, ele tem um fenômeno muito interessante desse período, porque ele estourou muito antes de todos, sendo da mesma idade, com mais que nada. Ainda é uma bossa nova, né? E depois, ele ficou uma coisa meio perdida no meio entre a Jovem Guarda, porque ele era samba, mas samba com guitarra. Sim. Tropicalismo. Foi curioso. E isso acabou, a longo prazo, construído o trabalho dele, que é o... com menos preconceito musical possível, né? É, gênio, pra mim é gênio, assim, não, não... Eu não tenho, assim, um favorito. É esquisito. Em música, você escolher um... Não, é difícil. Tem tanta gente incrível, mas ele, com certeza, dos brasileiros, sem ser brasileiro, é muito internacional. Muito bom. Você sabe que o Jorge foi, quando eu recebi o Lifetime Achievement, em Nova Iorque, ele fez questão de ir depois, que era uma festa, um puta lugar, a festa era pra mim, então, eu falava bacana. E a festa continuava no lugar que tinha um rapper tamanho, assim, Jay-Z. Sim. Tamanho cachorro grande. E nós fomos pra festa. Quando a gente entrou, eu entrei com o Jorge do lado. O cara reconheceu o Jorge para o show. É, muito bom. É uma coisa... E as letras, né? Não é só o swing, a melodia, essa coisa da negritude. São as letras, que parecem meio sem perna em cabeça, mas são totalmente... Ele inventou a métrica dele. É, muito bom. Eu adoro. Paula, me conta uma coisa. Você foi garota de Copacabana, né? Sim. Eu sou meio Copacabana, meio Tijuca. porque eu nasci em Copacabana e até os oito anos eu morava em Copacabana e passava o fim de semana na Tijuca com os meus avós. E depois trocou. Eu fui enviada pra morar com os meus avós e passava o fim de semana em Copacabana pra ir à praia e tal, quadra da praia. e aí é engraçado porque o Copacabana já era um bairro muito barulhento, muito cheio. Era o bairro, né? Na época. E a Tijuca, não. Era quase assim um... quase viajar pra Petrópolis. Era um lugar muito tranquilinho e tal. Mas é engraçado porque depois eu fui descobrir, né? A turma da Tijuca toda. Um bairro super musical, né? Ah, não. Você tem uma ideia... Erasmo, Roberto... Você sabe onde eles se conheceram? O próprio Jorge, que não era da Tijuca, mas ia pra lá. Jorge, Tim Maia, Roberto, Erasmo... Tim Maia. Se conheceram na rua do Salete, que tem aquela empadinha monumental, sabe? Não, não lembro. Não lembro disso. Salete é maravilhoso. A empadinha, ela durante um tempo ganhou da do Caranguejo, mas hoje a do Caranguejo vai muito bem. Eles se conheceram lá. É, mas é isso. O bairro que não tem um entretenimento assim como praia e tal, as pessoas acabam se juntando pra fazer música. Você vê que as cidades mais chatas e mais feias do mundo são as que deram as melhores bandas, né? Você vê Liverpool, Seattle... Detroit. Londres mesmo, porque tudo bem, é uma cidade incrível, mas assim, um lugar que não tem assim um... Londres não é muito caso, mas... Detroit... É, exatamente. Detroit eu tive um ano... Quando você é adolescente, nada, né? Não tem nada pra fazer música. Detroit eu tive um ano que me meteram na... A gente tinha a conta da Chevrolet e me meteram no conselho mundial de fazer a publicidade da Chevrolet. E eu tinha que ir a Detroit a cada seis meses. Lembra, Daniel? É um inferno, né? Detroit é que nem uma cidade abandonada, mesmo. Ah, já estava nesse processo? Já estava. Sim. Fui salvo pelo André, porque eu fui uma vez, era um horror, a comida era ruim, as reuniões eram insuportáveis. Eu falei, tem que ter alguma coisa boa aqui, e eu falei, eu sei o que deve ser. Liguei pro André, eu falei, André, você conhece os caras da Mutau? Conheço. Ah, me entornei com a turma da Mutau, que mora lá. Claro, claro. Aí eu me divertia. É, realmente. Porque era o... Você sabe que... Fala. Você sabe que tem uma história que eu, quando o Kidd estourou e tal, tudo era aquela coisa, fazia tudo, fazia milhões de shows e lá, 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 lá. E aí eu fui convidada para fazer um filme. E o filme era um filme sobre música. Era o Bete Balanço. E o... Que é uma canção ótima, né, do Freijá. É, é. O diretor me chamou para ler o roteiro e tal, me mandou o roteiro e queria que eu fizesse o papel da Bete Balanço, porque tinha a ver com o rock, com a música, não sei o que e tal. E aí eu li, mas eu achei um roteiro muito estereotipado no sentido, assim, o presidente da gravadora é do mal, ele é um explorador das pessoas, dos artistas novos e tal e coisa. Eu não aceitei fazer. Por quê? Por culpa do André, porque o que eu conhecia como presidente de gravadora era um cara moderno, não careta. Enfim, aquilo tudo eu falei, bom, não vou nem saber fazer, porque... E também porque eu não era atriz, né? Então foi feito maravilhosamente pela Débora Bloch e foi um filme de enorme sucesso. A trilha era muito boa. É, muito boa. A canção que era o chefe do filme era muito boa. Foi o filme mais visto daquele ano, a maior bilheteria. Mas eu achei engraçado por isso, porque a vivência que eu tinha, na verdade, era uma exceção na indústria, na indústria do disco e tal. Eu conheci um cara que ele ficava falando para os artistas para ousarem mais, criarem mais. O André tinha uma coisa que ele era considerado um dos maiores do mundo e como foi mesmo, porque ele tinha uma reputação de ser o dono de gravadora, que gostava de artista. Os outros não. Os outros gostavam do dinheiro que os artistas davam. É. Ele levava a gente para jantar nos restaurantes bacanas. Sabe assim, ele queria conhecer a gente, as nossas ideias, as nossas... Ele queria educar um pouco também nisso, entendeu? De ir a lugares. Eu lembro, a gente foi no... Lorrain, primeira vez que eu fui, que era no Rio ainda, e ele falou, Paula, você vai comer um purê de batata à rua maravilhoso, não sei o quê. Essas coisinhas. Eu era muito engraçado nessas coisas. Você falou de Copacabana, Copacabana foi musical há um período por causa da Rua do Vivier e a Casa da Nara. Sim. A Rua do Vivier com o Beco das Garrafas, com o João Donato, o Sérgio Mendes tocava lá. Sim, sim. Uma galera... E a Casa da Nara em Copacabana. Da Bossa, né? Agora, o André me aprontou uma com Copacabana que eu e a Patrícia não sabíamos o que fazer. a gente estava recém-casado. O André me liga. Ele queria, porque queria, fazer do Fausto Fawcett um sucesso estrandoso. E o Fausto tinha feito aquela Cátia Flávio. Cátia Flávio. que tinha acontecido. Que foi sucesso. Foi sucesso. Mas o Fausto tinha outras ambições. E eu conhecia o Fausto porque ele era amigo de uns poetas underground, meus amigos. E o Fausto era uma espécie, assim, de resumo da marginalidade underground de Copacabana. Ele sabia tudo daquilo. É. E filho de pastor, hein? É, doidinho. E bom letrista. Ele escrevia bem pra cacete. Ele fazia uns livrinhos dele em papel jornal, vagabundos ótimos. Eu fiz o show, eu participei, né, do show das louras, o básico instinto. Eu fiz uma participação. Ele fazia música especialmente, ele fez uma música pra mim, loura de cinema, loura disso, loura daquilo. Então, a gente fazia, era uma coisa bem, não chegava a ser burlesco, mas talvez a coisa mais próxima. E tinha as letras, as poesias e tal, e a gente dançando, sempre em lugares pequenos, nada assim muito grandioso. e depois isso foi usado na TV, o negócio de tiazinha, feiticeira, só que aí sem a parte da poesia, né? Era só as mulheres. Não, mas ele, em São Paulo, tinha um lugar chamado Radar Tantan, Adorava lá. Que era de amigos nossos. Até era muito gozado, porque o dono do Radar Tantan era casada com a dona da Tuíde, que fazia uns términos distintos, que era minha amiga também. E aí, o André resolve lançar o Fausto em São Paulo, junto com um filme que o Fausto tinha feito. E o André me liga, vocês vão? Vão? Eu falei, André, eu acho que eu vou levar minha mãe. Minha mãe estava meio tristinha, então. Aí vou eu, Patrícia e minha mãe. Sei. E começa um pouco a música. Deu certo isso? E depois, começa a rolar sexo ao vivo, pornô no filme. E eu lá com a minha mãe. E eu dizia, André, porra, pega leve, me avisa. Ele falou, não lembrei. Ele tinha visto. É. Você chegou a pensar em ser cantora com que idade? Eu acho que eu só cheguei a pensar depois que eu virei. Engraçado, porque eu cantava o tempo todo, eu cantava muito. Assim, na vida, no dia a dia. Eu cantava no corredor do prédio, que tinha reverberação, então a voz ficava bonita, no banheiro, eu cantava. Você sempre foi cantora? Você canta muito? Eu cantava na escola, às vezes, assim, tinha o intervalo da aula, eu já pegava as amigas, que gostavam também, você faz essa voz, você faz aquela. Para mim, assim, era muito, quando alguém não sabia, eu era tirana, porque eu achava que todo mundo sabia cantar. Porque era uma coisa de ouvido. Eu não estudei, não estudei canto, eu comecei a cantar, eu imitava, imitava a Gal, eu imitava o Paul McCartney, assim, foi uma coisa assim, a minha escola foi o rádio, foi música mesmo, disco, rádio. E a coisa de virar cantora, eu só descobri depois, porque, na verdade, ser de uma banda, mesmo sendo a cantora da banda, eu não gosto do termo vocalista, eu acho estranho, é uma implicância, assim, o meu ouvido no vocalista, parece uma coisa, uma obrigação. É serioso. você estar ali para fazer o, ser a vocalista, não sei, cantora eu acho mais amplo, sabe? Mas era turma, banda é turma, entendeu? Todo mundo faz tudo, todo mundo dá opinião na composição, você faz, você leva para a banda, você vai ensaiar, você fica inventando, o arranjo, o modo como vai ser tocado, então, assim, não tinha esse foco no canto, sabe? Era uma coisa mesmo em grupo. Aos poucos, eu fui me interessando por outras coisas, achando que eu poderia fazer, só fui fazer um disco solo em 2000 e, não, 98, que começou em 82, então passou bastante tempo. Olha o detalhe, a impressão que vocês passaram, é mais do que um ano, toda banda, alguma hora, briga, tem que brigar, não tem jeito. Mas, possivelmente, o Quilha Abelha foi das bandas que menos brigou, não é? É, a gente não brigava, a gente discutia muito as coisas mesmo, assim, é que, banda é isso, faz tudo junto, não é? Vai para o cinema junto, vai para um outro show junto, o nível de desgaste é insuportável. É, vai para a praia junto, viaja junto, a gente ia viajar para esquiar, viajava para o mesmo lugar, tudo assim, sabe? É, e o espírito de grupo, depois de uma certa idade, você começa a ter filho, ter sua própria família, não sei o que, fica mais difícil, você começa a ficar mais exigente, mais chato, entendeu? para essas coisas, não tem como. A tua opinião já não é opinião de um, é tua, do teu marido, do cara e a mulher dele. Aí você também começa a ser convidado para fazer projetos especiais, assim, que no meu caso foi assim, eu não saí de fazer um disco solo, assim, eu fui convidada para fazer um disco de músicas, versões do Cole Porter, Porter, Gershwin, eu fiz o Someone to Watch Over Me, Alguém que Cuide de Mim, uma versão do Carlos de Renau, maravilhosa, foi um disco lindo, um disco lindo. O Renau, na minha opinião, é o melhor versionista brasileiro. Ele é muito bom. De longe, ele tem Gershwin, muito bem feito, Cole Porter, muito bem feito. Muito bom. Ele me manda o que ele está para fazer, eu tenho agora umas quatro letras dele aí, que ele me mandou, maravilhosas. É, ele é demais, e eu fiz essa participação, eu fiz o Errei Sim, também, que foi um, chamou muita atenção das pessoas, assim, fora do rock, né? Aham. E aí eu fiz o meu disco, o meu primeiro, que foi um disco assim, que o que de abelha ainda continuava, foi em umas férias, uma temporada, enfim, entre temporada, entre safra, e eu quis fazer justamente coisas que não batessem, que não fossem parecidas. Lógico. Que fossem outras referências que eu tinha também, referências desde o meu avô, que gostava muito de música clássica, Carmen Miranda e Beatles. As três coisas que ele mais adorava. E, algumas coisas também de standards, de jazz e tal, então eu gravei o Fly Me To The Moon, né? Você sabe que o Fly Me To The Moon foi gozado? Eu nunca, eu acho que te contei inteira a história de quando eu resolvi usar a música. Eu me lembro que você falou uma coisa assim, que você fez uns não Frank Sinatra, porque teve um anúncio com um dublê, um sósia, sósia não, sósia de voz, um cara que cantava... Tinha um cara em São Paulo, que ele cantava igual ao Sinatra, ele cortava o cabelo que nem o Sinatra e se vestia em gay o Sinatra. Ele era uma maravilha. E ele cantava em nightclubs, assim, cantava no paddock, no gathering. Sei, sei. Eu conhecia ele, até porque tinha um jamaicano também que foi para São Paulo quando era criança, que ficou para sempre em nightclubs, chamado David Gordon, que cantava bem para cacete. Sei. Cantava assim, meio numa praia na Tkin Cole, meio anasalado, mas muito bom. E aí, eu resolvi, eu estava em Nova York, eu estava comendo num lugar chamado América, que só tocava... lembro do América. Só tocava a música do Sinatra. Tinha bandeira americana e tal. Engraçado. Lugar modal, daqueles lugares assim, no solo, que dura duas temporadas. e tocou I Had a Crisis's Dream, que é lindo e que eu adoro. Aí eu pensei, falei, nossa, isso dá para fazer, eu queria já fazer. Eu atendi a garoto e bombom, se você pensar, é o objeto de conquista mais acessível que existe. Qualquer garoto pode comprar uma caixa de bombons, diferente de um puta presente. É. E é encantador. E eu vinha na cabeça, eu falei, eu preciso fazer um comercial com meninos, garotos, começando a se interessar por mulher, olhando mulheres mais velhas. Tipo o verão de 42. O meu lugar era o verão de 42. Sim. Era a Dina Fornoil, aquela cena da escada. Falei, isso vai ser demais, porque é o seguinte, os garotos vão adorar, e as mães vão adorar ver os garotos assim, e amanhã que vai pagar a conta. Bom, aí, eu fiz, foi o Sérgio Augusto, quem foi? Alguém me conseguiu os direitos autorais, e junto veio a notícia que o Sinatra não liberava fono mecânico. Aí, eu peguei o maestro em São Paulo, competente em terra, o Vicente Sálvia, eu falei, se houve o original do Sinatra, você é capaz de fazer igual, o Sor, e pegamos o nosso Sinatra imitação, e se você não ouvir, se você não perceber, se você não ouvir os dois, você acha que, é claro que, se não, né? E aí, fizemos aquilo, e o que me encantava, o filme foi um grande sucesso, foi o filme do ano, ele está até num compêndio que tem em Londres, dos comerciais afetivos melhores de todos os tempos, mas me encantava, eu falei, puxa, um Target tão jovenzinho, e eu botei eles ouvindo Sinatra, você, além de vender o produto, dá uma coisinha melhor para a pessoa. Quando eu tinha que fazer de novo, a Caixa Amarela passou três anos, que aliás, é o primeiro comercial e o último, da Fernandinha Lima, ela está no filme. Sei. Ela era modelo em Tóquio. O das Portas. Das Portas. E aí, eu tinha ouvido a tua gravação, eu falei, bem legal, porque o mesmo produto, e é de novo Sinatra na cabeça da molecada. e a tua gravação era muito exuberante. Foi o filme do ano, o filme. É, aquele filme é lindo. Mas aí, Paula, foi curioso, né, porque você fez o disco solo e continuou com o Kid, excursionando, deu tudo certo. Foi uma entre safra. Eu não fiz show daquele disco, eu não achava que tinha uma quantidade de repertório ainda suficiente para, não para fazer o show, mas para ter uma coerência, assim, e tal. E aí, a gente voltou com o Kid, fez mais discos, fez, inclusive, o Acústico, que é o nosso disco mais vendido, e é o disco mais vendido de todos os acústicos dessa marca, né? É, assim, mais do que os de fora, Mervana, uma loucura, assim, e é aquele que todo ano ele está entre os mais vendidos ainda, é, aquela coisa muito louca. E foi um disco maravilhoso, assim, a gente ensaiou seis meses, isso não existe mais, né? É, não tem mais isso, Mas aí eu fiz, continuei e tal, e aí eu fui fazer o Só Nós, já em 2007, por aí, que era um disco autoral, totalmente autoral, tinha parcerias com vários compositores brasileiros, estrangeiros, é, e era um disco, assim, que foi lançado no mundo todo, a Warner lançou, geral, assim, na Croácia, na Inglaterra, em tudo que é lugar, ficou nessa, porque tinha ali um parceiro meu que era o compositor da Nora Jones, tinha uma galera, assim, mais, né, do jazz, pop, assim, não muito pop, e foi um disco legal, porque aí eu fui fazer show, e aí foi o primeiro show que eu dirigi, resolvi dirigir, foi difícil, assim, eu me conversei que eu poderia dirigir um show, mas foi ótimo, montei uma banda incrível, e aí a gente fez o show ao vivo, né, turnê, tudo, e depois fez o disco ao vivo, né, o DVD, e o DVD ganhou prêmio também, essas coisas, né? A coisa de compositor era pintor natural em você, ou foi sacrificado? Pintou primeiro, foi primeiro, eu comecei, a primeira coisa que eu fiz com a rapaziada do Kid de Abelha foi uma letra de música, não foi cantar, não foi cantar depois, assim, então, eu sempre gostava, meu avô era escritor, e eu gostava de escrever, gostava muito de ler, ele me, ele era um cara, careta, sabe, conservador, né, nos costumes, mais cultura, arte, literatura, principalmente, música, era uma coisa, pra ele, muito importante, e ele me indicava livros, assim, ele era um cara conservador, mas me indicava pra ler os maias, né? Maravilhoso! Então, assim, ele sabia muito bem a diferença, né, do que ele achava que a neta dele tinha que ser, não que ele achasse que eu devia ser dona de casa, não, ele, já era certo que eu faria faculdade, seria, não sei o que, doutora, né, advogada, médica, ele era médico, cirurgião, historiador, era um monte de coisa, mas ele me segurava muito, até porque era avô, né, ele se sentia com uma responsabilidade muito grande, mas depois que eu já estava compondo, trabalhando, ele já estava muito velhinho, assim, aí não viu muito isso acontecer, mas ele tinha isso, ele me indicava as coisas e eu ia lendo, eu lia muito, eu ficava muito sozinha quando era criança, e principalmente quando vinha pra Copacabana, porque eu não tinha amigos em Copacabana, a gente estava no prédio, não tinha aquela coisa da Tijuca, que todo mundo de porta aberta, era meio bagunça, assim, era, brincava na rua ainda, de paralelepípedo, e Copa não, Copa já era busy, e eu ficava em casa sozinha e lendo, 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 e a praia, lendo, 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 então assim, ler, né, é um, aí você tem vontade de escrever, você vai ler Machado de Assis, você quer escrever, você fala assim, esse cara está falando comigo, né? Nem que uma coisa, eu acho que as infâncias, eu, que sou, nascido em São Paulo, muito paulista, mas adoro o Rio, virei cidadão carioca, isso e aquilo, eu consigo perceber isso, eu acho que as infâncias, não sei da atual geração, mas as infâncias anteriores do Rio, elas eram muito mescladas, é interessante, eu estava falando isso, antes ou ontem com o Nelsinho, que, por exemplo, o melhor amigo do Nelsinho, era Dom Pepe, quando criança, que era o filho do Zelandor, acho que era uma coisa de praia, sabe? Acho que a praia faz um pouco isso, misturava bastante, eu lembro muito, assim, as pessoas reclamam, que carioca diz que vai ligar e não liga, né? Ah, vou te ligar, a gente se vê, tem uma coisa assim, né? Mas isso não é só uma, não é uma mentirinha social, não, é porque era assim, a gente ia para a praia, não tinha que ficar combinando no telefone, não, não, todo mundo ia para a praia, mais ou menos no mesmo horário, aquele horário super saudável, de 11 da manhã às 5 da tarde. Mas vamos falar a verdade, antes da telefonia celular, ninguém tinha nada para anotar coisa alguma, eram pessoas sem caneta, sem papel. É, a gente vinha, e aí na praia, combinava onde ia, o que ia ter, passava o aviãozinho, dizendo o que tinha de show, né? Era tudo ali, então realmente, a gente se vê, era quase como se fosse a gente se vê na praia. É verdade. Era outra história, assim, agora é tudo, você fala mais do que encontra as pessoas, quer dizer, claro que esse ano, ano passado, ficou muito radical, mas mesmo antes, ainda teve a época da secretária eletrônica, aí o pessoal ficava, chegava em casa, ficava uma hora vendo o mercado, aí eu peguei, botei a secretária eletrônica, não atendia mais telefone, falei, gente, não dá pra atender o telefone o dia inteiro, aí, enfim, aí depois veio o celular e tal, que eu gosto de usar, mas, às vezes eu fico, já tenho uns amigos que tiram férias, fazem detox, né, de celular e de internet. O que é uma boa ideia. É, eu acho excelente ideia, eu pretendo fazer. Você sabe que na época da secretária eletrônica, eu fiz uma brincadeira muito divertida, eu tinha um locutor que era considerado o melhor locutor brasileiro, Ferreira Martins, que fez vários comerciais meus, uma voz, assim, absurda, uma competência, um ritmo. E ele era muito amigo, e eu pedi para o Ferreira gravar a minha secretária eletrônica, e ele atendia com aquela voz dele, assim, primorosa, ele dizia assim, Alô, aqui é o Austin Oliveto, não reparem que estou um pouco afônico, devido a uma forte gripe. Fui à cozinha tomar mel com própolis, já volto. Com a voz do Ferreira. E tinha uma amiga minha, que era uma das meninas mais divertidas de São Paulo, virou uma designer boa, inclusive, na Holanda. Ela arrumou um namorado, foi para a Holanda, nunca mais voltou. Sim. Mas ela garotona, bonita, divertida, ela morava numa coberturinha, que o pai dela tinha dado para ela, quando ela fez 18 anos. Mas uma coberturinha, assim, perto da Faria Lima. Sim. Que tinha o quarto dela, um banheiro, um lugar para se arrumar, e um terraço. E no terraço, tinha uma bandeira, que mudava de acordo com o humor dela. Tinha sorriso, tinha... E ela ficou famosa, saiu no Jornal Nacional e tal. Sim. E ela era muito inventiva, ela tinha a secretária eletrônica dela, atendia, disse assim, falou, aqui quem está falando é a geladeira, porque a secretária eletrônica quebrou. Mas deixe o seu recado, que eu escrevo num papel amarelinho e grudo na minha porta. que era muito bom também. Muito bom. Muito engraçado. Mas você estava perguntando de compor, de ser cantora e ser... É engraçado que as coisas comigo são muito lentas, assim, sabe? Nesse sentido de... Eu não tomo uma decisão assim, hoje eu vou ser isso. Não é? As coisas vão acontecendo, aí um dia... Bom, acontece, né? E hoje em dia, eu acho que... Que como compositora, talvez tenha... Claro que a voz é conhecida, né? A voz é o que vai direto no coração da pessoa, na... Aquilo ou bate ou não bate, né? A voz é legal por isso, né? De primeira. Mas eu acho que o trabalho como compositora, no caso, né? Até há pouco tempo letrista, e fazendo música sem tocar nenhum instrumento, né? Lá, 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 lá. E com meus parceiros, claro, né? Principalmente o Jorge, meu maior parceiro, em tantas músicas bonitas, né? Grande Hotel, Nada Sei. Mas tinha isso, de ficar... E fazia as músicas aí. Jorge, pô, vamos botar uma harmonia aqui, vai fazendo os acordes, a gente muda a melodia assim, assim. Lembra que eu te mandei o Paris, Paris? Sim. Teve alguma coisa relativa a Paris, e aí eu te mandei. Essa música a gente fez assim, tocando no piano. Foi assim, nota por nota, nem eu, nem ele sabíamos tocar piano, só assim, uns acordes bem bobos. E a gente fez na intuição, entendeu? E agora eu comecei a tocar violão, né? Ano passado, na pandemia, falei, vou aprender alguma coisa nova e tal, vou aprender grego, vou aprender latim, aí eu me achei muito esnobe, assim, eu falei, não, tem uma coisa aqui que eu estou devendo há muito tempo, que é tocar violão, tocar, não tocar, ser virtuosa, nem necessariamente. Você já vai acordar o Badem Paul, eu. Não, não. Mas? Nem o Jorge Ben, nem o Gil, ninguém. Mas assim, poder tocar minhas próprias músicas, entendeu? Em casa, nem em show, necessariamente, mas... E aí eu comecei todos os dias com o meu guitarrista, que começou a me ensinar, e, cara, é um universo, entendeu? Que se abre, aí você também começa a ter ideia de fazer uma música já com a letra, já com a música. Então, assim, o velho e bom vivendo e aprendendo, né? Não, você tem muitas composições muito bonitas. Ah, bonitas. e você tem uma canção tua absurdamente pessoal com uma outra gravação que não é tua que é uma loucura que é o Gabriel, né? É. A gravação da Adriana é um absurdo. É, é linda. Eu acho a gravação dela foi feita depois da minha. Porque a minha estava lá no primeiro disco, aquele disco, ele só tinha duas músicas autorais, que era o Derretendo Satélite e o Oito Anos. Que era muito bem escrita. Oito Anos é uma chave. É, é. É bem na onda do Cole Porter, assim. É muito encaixada, toda muito... As comparações são encantadoras. E o som também. E eu gravei no disco, mas ela no disco ficou escondida lá. Não foi música de trabalho, nem nada disso. Antigamente a gente falava e a música de trabalho era a música que ia ser lançada Carro-Chefe. Tinha uns nomes assim. É o single. É a música que teoricamente carregaria o disco. É o single, hoje em dia. E, é... Mas a Adriana adorou. E ela me ligou e tal. E falou, pô, estou querendo gravar essa música no meu disco porque eu vou fazer um disco infantil. Adriana Partim Pim. E aí ela me mostrou. Ela falou, adoro essa letra e tal e me mostrou. E a versão dela era uma versão bem mais infantil. É como se eu tivesse gravado como mãe e ela como o Gabriel. É uma versão mais lúdica, assim, muito linda também. E ela estava em função do contexto do espetáculo que era muito bom. E foi um grande sucesso infantil. Foi uma coisa que me surpreendeu. Então, o Antônio assistiram aquilo muito... Porque o tempo passa, né? Aquilo que tem já uns 12 anos por aí. Ah, é. Porque... Bom, eu não lembro quando foi lançado, mas alguns anos depois da minha. então foi pra eles terem o quê? Pra ter idade pra ir no show da Adriana Partim Pim. É. Então já tem... Era aqui no aterro, o show. É. E o... E aí aquele... Aí eu fui ver também. Aí me botaram lá na mesa, na frente, não sei o quê, aquela coisa. E o show foi ótimo, não sei o quê, não sei o quê. E a música era do Bicho. Era a última música do Bicho. Ela descia de um negócio. Aí aquela criançada toda cantando Well, 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 Gabriel. Eu comecei a chorar num ponto assim, não assim chique, sabe? Tipo... É, mas é porque aí eu ouvi, né? Eu caí no choro. Você choraria pela tua música? Choraria pelo teu filho? Puseram as duas coisas juntas? Eu me escondia embaixo da mesa porque eu não queria que tirassem foto porque estava cheio de... Era a estreia, né? Eu me escondi embaixo da mesa, assim, falei... Foi muito engraçado. Eu não esperava ter essa reação. Aí, na curiosidade, Paula, possivelmente, você tenha pensado isso até depois. Das tuas canções autorais, de vez em quando passa pela tua cabeça assim, eu gostaria que fulana cantasse essa música? Ah, sim, sim. Às vezes eu penso, mas nunca... Tem sempre aquela história, né? Tem o Roberto Carlos na nossa... É infalível, né? Eu já cantei com ele no especial de fim de ano, mas era o Kid e a gente fez um... Você cantou naquele que tinha uma mulherada cantando, não foi? Não, foi um... Até era uma coisa beneficente. Foi o show de fim de ano, especial de fim de ano dele, mas tinha um negócio beneficente e ele... A gente cantou Não Vou Ficar, que era uma música do Tim Maia, que ele tinha gravado quando ele quis mudar um pouco a onda dele. É que eu senti o swing e tal. E a gente fez, a gente fez num disco chamado Tudo é Permitido, que foi o primeiro disco do Kid que a gente gravou músicas de outras pessoas. Gravamos Mutantes e o Não Vou Ficar. Músicas que... É porque eu já estava casada com o Louie e o Louie ficou me dando ideia. Então, tinha um filme chamado Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera, que terminava com a música dos Mutantes, Fuga Número 2 dos Mutantes. Uma música, assim, bem lá do B, uma música toda experimental, não pop. E o Não Vou Ficar, que era do filme do Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. Filme do pai do Louie, Roberto Farias. Então, essa coisa toda foi juntando cinema com música, entendeu? Além da gente ser casado, também as opiniões. E também fazendo... Fizemos a letra do Grande Hotel juntos. Então, foi rolando isso. E... Por que eu estava falando isso? Por causa do Não Vou Ficar com o Roberto. Não Vou Ficar com o Roberto. Que é meio o pai do Se Você Pensa. É. É. Tem um balanço meio nessa praia. Mas eu vejo, às vezes, o Roberto... Aliás, tem uma coisa que todo mundo fala, não, o Roberto é muito exigente. Claro que é, tem que ser. Longe. É. Não, e ele não deixa isso, não deixa aquilo. Nós fizemos uma música no Kid chamada Vou Mergulhar, não é conhecida, em que eu faço uma citação. é que é uma música que fala justamente assim, vou mergulhar no mar, mesmo com água impura, tipo assim, sem muita frescura, vou fazer as coisas, mesmo que não seja o ideal. Era uma música assim. E tinha, no final, uma citação, vou gozar a liberdade de uma vida sem frescura, que era do Além do Horizonte. E aí pedimos autorização, claro, tem que pedir, tá, gente? E não custa, né? É, não custa. E ele, não só autorizou, como escreveu um bilhete pra mim, dizendo, adorei ver a minha música citada numa letra tão bacana. Legal, né? Então foi muito bom. Bonito. Então, assim, um Como Eu Quero com o Roberto ia ficar bom, né? Não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma. Ó, Roberto. Paula, vamos trocar assunto um pouquinho. Você fez aniversário essa semana, quer dizer, essa semana, pra quem tá vendo, não, porque eu não sei quanto isso vai pro ar. É. Mas você fez aniversário esse ano e essa semana e fez 29 anos de novo, né? Eu tô descendo. Não. É que assim, você vai e volta, Não, e eu posso falar isso tranquilamente, porque eu tenho um fenômeno parecido na minha casa. Conheço. A Patrícia, que você conhece bem, é outra que não muda de idade. Qual é o segredo, Paula? É lógico que tem uma coisa biológica, natural. Tem, genética tem. Tem genética, mas fora isso. Meu pai saía comigo quando eu era adolescente, todo mundo ficava achando que ele tava pegando uma menininha. Eu via ele na rua e falava assim, é minha filha, pô, é minha filha. então ele é uma coisa mesmo de... E fora isso, porque você come bem, bebe bem, se diverte, você não tem restrições, assim, né? Não, grandes restrições, não. Eu tenho bastante disciplina, assim, acho que o meu maior luxo hoje em dia é comer bem. Em casa, comida caseira, boa, e você é naturalmente autoastral, o que é bom? Eu não sei, sou? Eu acho. Não, eu, assim, eu tenho uma, uma vibe, jovem, parece estranho, assim, mas com criança, sabe? Eu no palco, por exemplo, eu gosto, eu gosto de pular, eu gosto de brincar, eu não gosto de ser muito sério, assim, me levar a sério. Claro que às vezes eu fico, né? mas eu, eu tenho uma coisa de humor, sabe? Acho que, sem humor, não tem graça, sabe? Não tem inteligência. Quando a coisa começa a ficar, assim, eu sinto vibrações, assim, meio de fanatismo, não sei o quê, a primeira coisa que acaba é o humor. Não é? Assim, quando a pessoa entra numa coisa meio, sei lá, não estou falando de ninguém especificamente, mas seitas, essas coisas, assim, de repente, você vê que não tem mais a piada. Ah, me conta uma coisa, uma curiosidade, como é que você virou champanhe? Champanhe é boa. Eu tomei tanto que eu virei. Né? Vocês não sabem, talvez, talvez até já tenham comprado. existe a La Toler, que é um espumante bom. É, um espumante de uma casa pequena, que tem no sul, chamada Valontano. Você pode falar? Pode, claro. Qualquer coisa, pedido. Mas, enfim, o enólogo, né, dessa casa, ele é muito fã de rock, gosta de música, adora, e gostava dos meus shows e me mandava, ele tinha um espumante incrível, é, dele, e me mandava de presente, que ele sabia que eu gostava e tal. E aí eu comecei a ver que tinha espumantes brasileiros muito bons, que era uma coisa assim, que antigamente não tinha, era só champanhe, champanhe é uma fortuna, não sei o que. E, é, ele começou a me mandar de presente e ir nos shows e tal, a gente ficou amigo, o nome dele é Luiz Anini, e ele, daqui a pouco, ele teve essa ideia, falou, por que a gente não faz um espumante com o teu nome? É, o que você acha? Eu falei, pô, genial e tal. Aí ele fez um, um primeiro, Brute, e agora, ano passado, que é uma das melhores safras dos últimos 20 anos, é, a gente também lançou um Brute novo e um Rosé. É, você me mandou. É. E eu gostei muito. O Rosé, inclusive, a mulherada ama, né? É, é. É, funciona mesmo. É, legal. Funciona? Funciona bem? É, perfeito, parabéns. Eu adoro. E um, um detalhe para vocês que estão vendo, né? Eu sou agente turístico da Paula de viagens, as melhores e as piores também, só que as piores ela não faz. uma vez eu liguei para a Paula dizendo assim, o que você quer saber de Guayaquil? Porque eu estava em Guayaquil e era um final de semana difícil. Com todo o respeito, né? Eu tinha, mas não estava fácil, não, mas eu tinha todas as dicas de Guayaquil, mas depois eu melhorei, né, também. Não, teve dicas melhores, mas eu chamo o Washington de meu concierge Guayaquilense por causa dessa história, desse fim de semana que ele passou lá com uma certa dificuldade, mas ele sempre me dá dicas incríveis, né, de vários lugares, desde Nova York até o interior de algum lugar e São Paulo também, eu estou sempre lá. Aí também comecei os lugares que eu vou, ele perguntou, e aí, o que você achou? não sei o que, eu nunca fui. Aí eu também mando a resenha e tal. Paula, quais são os planos futuros? Tem alguns já? Show, canções novas? É, agora a gente está começando a voltar. Sua carreira no cinema que começou com a Candinha, continua ou não? Não, a minha carreira no cinema não começou com a Best Balance, começou com participação participação no Lili, Lili, a estrela do crime, né, que era sobre a Lili Carabina, mas aí era porque o Lu e a gente estavam namorando na época e aí ele queria botar só a gente numa cena de um cassino, assim, bem chique e tal, bem maluca. Ele queria os amigos e pessoas legais, então tem lá eu, o Fernando Abreu, gringo, cardíaco, tem uma opção de gente legal, os atores também, mas isso foi só uma ponta, não tinha nem fala, olha isso. Candinha você está muito boa. Candinha já foi uma coisa que eu tive que inventar, né, porque não existiu a Candinha. A Candinha fatalmente era alguém na redação que fazia, bem possivelmente, um barbudo de óculos. pois é. E aí o Roberto fez a música, né, A Candinha vive, A Candinha vive a falar de mim e tudo. Então o Lu e foi fazer o filme do Erasmo, a biografia do Erasmo, e resolveu criar a Candinha, uma Candinha. Então fiz aquela Candinha um pouco mal-humorada, assim, um pouco fofoqueira, mal-humorada. O pessoal do jornalismo mais antigo conta umas histórias, tipo Tomás Soto Corrêa, que dirigiu a editora, abriu a vida inteira, ou mesmo gente da minha geração, como o Juca Kifuri. A Candinha era de uma publicação aqui do Rio de Janeiro, ligada aos bloques, se não me engano. Sei. E ela não existia, era um fenômeno da redação. Assim como não existia, os jornais não tinham astrólogos para fazer o horóscopo diário. Alguém escrevia aqui. Alguém, bota alguém aí pra... Agora, a Candinha ficou de uma popularidade que ela acabou gerando uma revista de televisão chamada Intervalo, que tinha o espírito Candinha. Fofoca, né? O espírito da fofoca. E eles, isso numa editora com prestígio, com todos os preceitos de credibilidade e tal, eles faziam uma coisa que era sem vergonha de doer. Na semana que não tinha uma autêntica fofoca, eles faziam uma coisa muito prática. Eles ligavam para o Roberto Carlos ou um outro, dizendo, Roberto, aqui é da revista tal. é verdade que você está se separando? Ele dizia, não, claro que não. Você garante que não? Garanto. Roberto Carlos garante não está se separando. Isso é muito... Isso é muito... Assim, até hoje, eu tenho essa coisa, quando você vai dar uma entrevista, não posso contar, segredinho, né? Mas, segredinho de profissão que eu estou dizendo. que você fica nessa... A pessoa fala assim, você gosta de água com gás? Aí eu falo, não. Paula não gosta de água com gás. Eu não falei isso, essa frase. Não, lógico que não. Foi só uma resposta para uma pergunta qualquer, né? Mas é um jeito muito esperto de fazer a coisa, virar notícia. E hoje em dia tem isso, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque não necessariamente o que você acha que vai ser colocado. A manchete, né? A manchete é sempre o... Ano passado, o Financial Times, o Weekend, que eu gosto muito, e ele é curioso, né? Porque ele é um jornal financeiro com o Weekend, que é comportamento. E ele, no comportamento, ele é imbatível o que ele é vanguarda. Entendi. Ele foi o primeiro lugar que escreveu no mundo. Existe um sujeito chamado Parker, que dá nota para os vinhos. Sim. E assim surgiu o Robert Parker. Ele foi o primeiro lugar que escreveu. Existe um tipo de homem que se cuida muito, chamado metrosexual. Aí, oito anos depois, eles escreveram, não é mais o metrosexual que importa, agora é o ubersexual. e esse jornal, outro dia, outro dia não tem um tempinho, publicou uma matéria, é uma pena o meu inglês ser tão ruim, porque a matéria é muito elaborada, de duplos sentidos, dando frases para você dizer quando você não quiser dizer nada, e a pessoa fica satisfeita, e você ainda imutiu uma crítica. E uma que eu não esqueci, assim, você vai ver a nova peça de teatro do seu amigo, autor, que você odiou, mas você tem que ir lá no camarim. No camarim. Isso acontece com a gente. E tem que falar alguma coisa. A frase é você não faria melhor. Que é maravilhosa. Eu conheço uma atriz maravilhosa que já morreu, falou para mim uma vez que ela falava assim, e olha que é uma pessoa que sofreu muita crítica, ela dizia que chegava no camarim, quando ela não tinha gostado de jeito nenhum, ela fazia assim, danadinha. Que maravilha. É muito bom. E já, né, meio, danadinha. É muito bom. É porque assim, também do outro lado, quando você está, não estou falando das pessoas íntimas que você confia, dos seus amigos, mas quando vem aquele monte de gente, você também não quer saber muito qual foi a crítica, qual foi, claro que você quer que a pessoa tenha gostado, né? Lógico. Mas, tipo assim, não é para chegar e ficar, porque tem aquelas pessoas também que chegam e ficam fazendo análise. Você está ali, pô, com a cabeça rodando, acabou de fazer um show, oxigênio, e cansada, e suada, e recebendo, oi, 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 tudo bom? Aí vem aquela pessoa, não, porque eu achei que naquela parte você poderia ter feito assim, você poderia ter usado meias vermelhas em vez de pretas, e danananã. Aí você fica, espalha bolinho, né? Conhece essa expressão? Alguém, Jair. Espalha bolinho, aquela pessoa que chega e todo mundo, o bolinho de gente, né? E é isso, Camarim é um lugar muito especial, assim. Sem dúvida. Em que coisas muito loucas acontecem. Aliás, esse espalha aí tem uma história muito boa a respeito de como você dá uma boa festa. Você conhece? Não. Se você quer dar uma boa festa, você faz o seguinte, você convida um monte de mulher bonita, tem que ter mulher bonita. Música, muita música boa. Muita bebida, bebida boa. comida alguma comida, não precisa exagerar. Comida legal. Muita mulher bonita, já tem. Uns homens inteligentes e ricos. Não precisa muito homem bonito, mas inteligente e rico põe vários. Aí depois você põe assim umas coisas da moda, por exemplo, um padre que acabou de gravar um disco, fez sucesso. Uma meia dúzia de gays. Pessoas da mídia. Dias da onda e tal. Um arquiteto que fez o grande prédio daquele ano. Dois, três jogadores de futebol. Talvez uns que usiam os cabelos mais estranhos, que agora jogador de futebol usa cabelo mais estranho e tal. algum intelectual bem chato, mas intelectual. Possivelmente, nos dias de hoje, seria legal você botar também alguém de religiões paralelas. um designer fora de série e cinco chatos. Para que os chatos? Para você ter como sair, para pegar uma bebida. Para a festa circular. Chega o chato e diz assim, agora eu vou pegar uma bebida. É, exatamente. Bom, eu estou lendo um livro que você precisa ler. Comprei aqui no Rio de Janeiro. Só não te dou hoje, porque eu estou tarado pelo livro. E vou ler hoje à noite. Um livro muito interessante. É um cara que é advogado, culto. Eu não o conheço. ele sempre estudou Shakespeare, sempre adorou os Beatles e ele fez um livro sobre as parecências de Shakespeare e os Beatles. Eu li sobre esse livro. Sobre o ponto de vista da genialidade. Eu li sobre esse livro. Vai fazendo umas comparações, né? E eu estava morto ontem à noite e li 47 páginas. Pô, genial. Muito boa ideia. Depois eu vou ler. Muito boa. E li um livro que já estava comigo há algum tempo, que é tão verdadeiro. Aquele rapaz que escreveu aquele livro sobre o Roberto Carlos, aquele Paulo César Araújo. Sim. E que o Roberto não gostou porque não gostou. Eu li aquele livro, não tem nada contra o Roberto. Mas ele não gostou, é o direito dele. Sim. Aí que está. Mas aquele rapaz me parece escrever bem. E ele escreveu um livro sobre os 100 status da música popular brasileira, com o nome Eu Não Sou Cachorro, Não, que se reporta a música do Valdique. E ele fala uma coisa que é pura verdade, que muitos Valdiques desses, o Dair José, essa turma que fez essas músicas para alta galera, em alguns momentos foram muito revolucionários, muito censurados, venderam trilhões de discos que permitiram, inclusive, às gravadoras lançarem os produtos de elite. Os produtos que não davam muito dinheiro, e foram cancelados da vida do país. O Dair José, que fez o pare de tomar a pílula, na época em que o governo não queria explosão demográfica, o que foi, fez o Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, fingem que ele não existiu. Esse repertório é maravilhoso. O livro é muito bom. Maravilhoso. Estou muito de olho nesse repertório. Depois te conto por que, segredito. E é curioso, porque nesse repertório, a única pessoa que, em um determinado momento, fez de propósito, tem um talento absurdo, foi o Caetano, numa coisa que o André promoveu, chamada Fono 73, aonde cada uma daquelas estrelas cantava com uma outra estrela. E o Gil fez com o Chico, fizeram o Cálice. Bethânia com a Gal. Você era garota nessa época. E o Caetano convidou o Dair José. E a galera vaiou loucamente, e ele fez uma frase notável, que é, não existe nada mais Z do que a classe A. Mas é um bom livro esse. Ah, legal. Vou ler também. É bem interessante. Legal. Mas você perguntou o que eu ia fazer, né? É, isso aí. É fogo, né? Porque você fica tanto tempo em casa, sem viajar, sem aquela coisa. Fica assim, né? Começa, assim, a pintar uma coisa, de querer fazer uma coisa mais consistente, do ponto de vista. Não só disco, viajar e tal. E eu tô ainda nesse processo, sabe? De remoer o que que vai sair, assim. Mas eu quero voltar, evidentemente, a fazer show. Daqui a pouco vai ser possível uma certa volta e tal. Mas botando a cabeça pra funcionar, e ver o que que sai, né? Também reunindo arquivos, fotos, coisas, coisa que não dá tempo de fazer quando você tá muito ocupado. Verdade. Então, assim, é, eu tô nesse caminho aí. Tua vida é bem documentada? Muita televisão, muita televisão. O eletrônico tá guardado direitinho. É, é. Porque, na época, infelizmente, lá naquele, nos anos 80, a gente não tinha muito registro fotográfico e de vídeo, né? Não tinha isso. Eu fico vendo as coisas dos Beatles, dos Stones, tem tanto material e bom, né? Bem filmado, né? Coisa de país rico, né? Mas, assim, e de, né? Desses caras, né? Aliás, você, sem querer, deu um trabalhão pra Patrícia e pra Dani, que quando eu tava fazendo o meu segundo livro, depois do Direto de Washington, Edição Extraordinária, a Paula me deu a ideia de fazer um caderno de fotos, porque ela me deu de presente o nome Washington Posts. Aí teve que botar o pessoal pra... E aí eu tive que fazer. catar as fotos. E aí saímos catando foto. Primeiro, eu sou de uma geração que a minha infância foi pouco fotografada. Hoje todo mundo é japonês, todo mundo é fotografado 24 horas por dia. É mesmo. E depois, com 18 anos, e eu fui ficar famoso com 19, eu não achava que eu ia ficar famoso. Então, eu não fui me guardando. É curioso isso. É, a gente não tinha essa coisa da posteridade, pensar em fazer. Engraçado, o Louie, que é filho de cineasta, que é cineasta, que é filho de cineasta, então, na casa dele, tinha muita câmera boa, né? O pai fotografava muito bem. Então, fotografava a família também. Claro. Fotos lindas. Eu tenho pouquíssimas fotos de infância, de coisas. Eu me lembro uma época ainda, uma coisa bem copacabana, que era um dia de foto, que, sei lá, era algum aniversário, alguma coisa assim, que vinha um fotógrafo em casa e aí ficava a avó na poltrona e um em pé, as crianças, fazia aquelas fotos bem formais, né? Que a gente se arrumava, botava roupa bonitinha e tal, e fazia foto, né? Fotos assim. Então, assim, são muito poucas. Primeiro, eu não se fotografava assim, as câmeras eram caríssimas. Os fotos que eu tenho de infância são graças ao fato que meu pai sonhava e conseguiu ter uma Rolay Flex. Olha! Só que uma Rolay Flex era um ritual, fazer uma foto com uma Rolay Flex. Era uma coisa assim, você tinha que ser quase o Sebastião Salgado para conseguir. Chantíssimo, né? Tinha que esperar o tempão, porque luz... Uma coisa difícil. Né? Era... Tinha esse negócio de muita foto. Eu lembro, assim, fazer viagens e tal, já com o Louie também. E o Louie, ele é muito minucioso. Então, ele... A gente foi para Paris. Eu postei há pouco tempo uma foto da gente em Paris, em 88. São fotos lindas com a Torre Eiffel atrás, mas a gente é super jovem, sabe? Umas roupas assim, um estilo assim, legal, de quem não está nem aí, de... Eu era... Meu cabelo era desse tamanho, branco, e a gente fez as fotos. Mas é assim, o resultado é maravilhoso. Mas a gente chegava, ia para o hotel, não sei o que, e ia sair. Estava bonito ali, Torre Eiffel, não sei o que. porque aí virava trabalho. Assim. Ficar fiscalizando se está... Não era aquela coisa assim, tira aí foto. No horário, não. Não. Porque também, com uma câmera, você não podia ficar tirando 700 fotos para depois ver se ficava bom. Que nem hoje é com o celular, que você apaga ali, né? Não. Tinha que ser um negócio que valesse a pena, olhando na lente. Então, aí a pose, vira mais para cá, vira mais para lá. E a luz, não, pega aquela luz ali, olha para cá, mas o vento está para cá e não sei o que. Mas olha, vale a pena. São fotos maravilhadas. Você sabe que uma das coisas que mais me impressionou na vida, quando... Primeiro que era uma honra, para mim, enorme, né? Quando o Sebastião Salgado falou que queria fazer a capa do meu livro. É aquela foto do número da casa? Legal. E aí aconteceu uma coisa que foi curiosa, porque eu fiquei muito feliz. Ele falou, você vem para Paris e tal. E o Tião não faz gente. Faz séculos. Eu até brinquei. Eu falei, Tião, eu sou o animal mais estranho que você fotografou nos últimos anos. Mas eu fiquei impressionado, porque eu fui encontrá-lo em Paris. Ele me queria com roupa de inverno. Era inverno, estava fácil, porque ele... Por causa do título, direto de Washington, ele achava que tinha. tinha que ser inverno e tal. E aí, a coisa do gênio, né? Nós saímos, ele falou, a gente vai andar, que eu vou achar texturas na rua que me interessam. Não me importa a cor, porque eu vou passar para preto e branco depois, então... Aí ele ia fotografando, até que uma hora ele chegou, tinha uma textura meio cor-de-rosa, meio vermelha, uma parede lá na rua. Ele falou, essa aqui em preto e branco vai ficar muito boa. E ele estava com a câmera dele, só que eu precisaria de um flash, ele não tinha o flash. Aí ele falou, mas não tem problema, empresta o teu celular. Ele com uma mão fez o flash, com a outra ele fez o click. Genial, né? Falei, não é mole não, né? É, tem que fazer. Bom, Paula, muito, muito obrigado. Você quer dizer mais coisas? Quer dizer coisas? Diga. Não, foi ótimo papo, adorei, adorei visitar a sua casa. E... Pode dizer que é a sua casa? É, pode. Não, a minha casa, a gente... Esse estúdio, adorei esse estúdio, aqui em Ipanema. Não, mas não tem detalhes que date onde é, então tá bom. Adorei que você contratou esse mar verde, especialmente pra... Ficou ótimo. Mas esse era pra você. Vai ter um dia que vai ter chuva até. É, é. Em 15 dias tem chuva. Mas adorei o convite, nosso papo é sempre... Vai, 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 vai... A mera curiosidade, Lui está com algum projeto novo? Lui está escrevendo vários projetos novos. Mas ele... Ele também é envolvido no Canal Brasil e tal. Então ele... É o Canal Brasil. Tem agora essa coisa do executivo da TV de cinema. Barretão continua indo no Canal Brasil? Não. Barretão é sócio. É sócio. Tá com 90. É um fenômeno impressionante. É. Ele... Tudo... O Luê... Eram todos amigos, né? Os filhos. Não é? Barreto, Roberto. De novo, Paula, obrigado. Vocês que estão tendo a paciência de assistir a gente, muito obrigado. E olha, melhor a gente também não sabe fazer, tá? Boa noite, Regina. Boa noite, Regina. Boa noite, Regina. Obrigado.